O que é que você quer da vida? O que é que você quer do futuro? O que você quiser já sabe. Tem que ser conquistado. O prêmio é para vencedores. E vencedores são os que disputam. São os que buscam com garra. São os que participam. E participam pra vencer. Mas tem que ser sem perder o sentido da disputa. Sem perder o sentido da vida. Do contrário, não terá vencido. Então, tome cuidado. Não seja derrotado por uma vitória. O que estou tentando lhe dizer é que não pode perder a vida em troca do prêmio. Não pode deixar de viver pra viver só depois da vitória. Você tem que ser feliz com o resultado da sua vida atual. Com o resultado da sua disputa. Não importa qual seja. Toda disputa gera dificuldades. A disputa pela vida também. Lamentar as dificuldades não resolve. É preciso vencê-las. E pra vencê-las, é preciso ser feliz. Sim, só a felicidade é capaz de dar alívio. Só a felicidade é capaz de levar a vitória. O erro é querer vencer para ser feliz. É preciso ser feliz para vencer. Agora, eu vou lhe ensinar um segredo. O segredo da autossuficiência. Vem cá, você sabe o que é isso? E por que é um segredo? É a capacidade de se bastar a si mesmo. A capacidade de estar bem em qualquer circunstância. A capacidade de sorrir quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal, sorrir também. É um segredo. Porque poucos a conhecem. O autossuficiente não tem um vazio dentro de si. Ele está cheio. Ele quer mais, sim, porque sabe que vai precisar. Mas está feliz com o que tem agora. Não reclama da pessoa que tem ao lado. Ele louva as qualidades dela. Não reclama daquilo que quer e não tem. Ele agradece aquilo que tem. E parte para a conquista daquilo que quer e não tem. E parte feliz. Porque sabe que vai conseguir. Porque sabe que pode. Porque é autossuficiente. 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 Olha bem, se você não adquirir essa capacidade, jamais estará contente. Jamais será feliz. Isso porque não há fim das conquistas. E nem pode haver se não se perderia o sentido de lutar. Nenhuma vitória será a última. Nenhuma conquista será a final. Entenda que nenhuma posição ou riqueza trará felicidade. É a felicidade que trará posição e riqueza. Aprenda o segredo da autossuficiência. Seja feliz com o que tem. E conquiste o que quer. Rico não é o que muito possui. É o que nada carece. Seja autossuficiente. Acredite em você mesmo. Pois é só você que pode se auto julgar. Ouse, arrisque e nunca se arrependa. Quanto o resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com